Não, não quero nada, eu já disse que não quero nada, não me venham com conclusões, a única conclusão é morrer, não me tragam estéticas, não me falem moral, não me apregoem em sistemas completos, não me enfileirem em conquistas das ciências, das ciências, meu Deus, das ciências, das ciências, das artes, da civilização moderna, que mal fiz eu, se vocês têm a verdade, guardem a verdade, eu sou, eu sou apenas um doido, um doido, com todo o direito a selo, não me amolem, pelo amor de Deus. É um real, a palmadinha, a palmadinha é para fazer massagem. Olha, gente, agora tem uma coisa, eu entreguei aqui a palmadinha, para você que é treta, que faz capoeira, não tem alongamento, tá certo? Quem pegou a palmadinha, é não tocar na água fria, após 15 minutos, peixe eletro, da Amazonas, você deu um salto mortão, tomou a pancada, você machucou, dá massagem com ela, até esquentar no joelho, ela puxa a inflamação pela urina. Para quem tem calo seco, põe na colher um pouquinho, pingue no calo, fofa, puxa pela raiz. Para você fazer uma mágica com o amigo, para o Brasil melhorar, para a mágica da calcinha. Vamos lá, pega o tempo lá. Para quem tem coceira, você aplica. Tem rapaz que na rua, viado velho, ele anda assim, parecendo um macaco, cheio de coceira no meio da rua. Você aplica para a coceira, ela é uma beleza, tá certo? Catarro no peito, bronquídeo, você massageia o peito e as costas. Mas quem tiver um realzinho aí, você vai levar o peixe eletro da Amazonas. Vou fazer uma pergunta. Tem alguém que dá valor e quer pegar pelo menos um e tem um real? Pode levantar sua mão que eu vou te entregar. Tem alguém que dá valor? Tem um realzinho? Tem alguém? Não tem ninguém? Olha, eu sou aquele rapaz que faz papel transformar em dinheiro. Eu quando quero dinheiro, eu não peço para ninguém. Quer ver? Olha, abre a mão, jovem. Abre a mão. Isso. Tem quantas folhas aí dentro? Duas. Tem o que aqui dentro? Tem certeza que não tem nada? Tem certeza? Tem nada, tá vazio? Agora põe aqui dentro. Põe aqui dentro. Solta. Dá uma sopa. Fala assim, transforme em dinheiro aí. Agora puxa a nota para fora. Agora mostra para todo mundo. Vê se deu certo. Quem gostou, bate uma palma aí. Assina essa mágica aí, velho. Peraí. Ó, mestre. Vem cá, mestre. Um pouquinho aqui. Faz uma mágica para resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil. Faz uma mágica. Não existe. A verdadeira música visível são os arabescos, padrões, ornamentos, etc. Ele formou-se em regência na Alemanha, foi aluno de Pierre Boulet, Stockhausen, e tem um currículo tão longo que é claro que não será lido aqui. Mas dá para resumir. Dá para resumir assim. Últimos 40 anos, onde houve alguma coisa de revolucionário com a música na TV, no rádio, no teatro, Júlio Medaglia estava lá. Júlio Medaglia, fale sobre a música hoje. A música hoje vai muito mal. Muito, muito mal. Nunca teve tão ruim toda a história da humanidade como está nos dias de hoje. Na realidade, o ser humano, esse monstro devastador de floresta, esse monstro que... Pais que matem, que estupram filhas, e tudo que é de ruim o ser humano faz. Mas ele tem uma única coisa que difere ele dos outros animais e que faz ele uma figura maravilhosa, que é o talento. O ser humano tem talento e o talento é criador. A indústria cultural dos dias de hoje desaprendeu a lidar com o talento. Então criou-se uma produção musical no mundo inteiro hoje, das mais variadas maneiras que não só devastou as culturas regionais, mas também nessa incapacidade de lidar com o talento humano, começou a simplificar os processos para que a indústria cultural sobrevivesse e não ao talento humano. Então você corre hoje o mundo inteiro e quanto mais você ouve música, mais enojado você fica. E no Brasil isso é muito triste porque é um país extremamente rico musicalmente. A biodiversidade musical brasileira é a mais rica do mundo. Não há nenhum país que tenha tanta provocação musical nos seus quatro cantos. E, no entanto, você liga o rádio e televisão hoje e compra disco. O mais impressionante lixo, bem empacotado, que já se produziu na história da humanidade, está sendo feito aqui. Júlio Medalha, além do suicídio, o que você recomenda, então, aos músicos? Bom, suicida a gente é, se a gente se joga no edifício, se a gente trabalha em música. Então eu prefiro trabalhar em música. A gente bate com a cabeça na parede, dá um rimponto de fag, etc. É uma forma de suicídio criativo, pelo menos. Com essa dica que você falou, fazem isso aqui, fazem aquilo, então tem um sucesso aqui, um sucesso ali, um sucesso de gente ruim. A música não se transforma numa arte duvidosa? Bom, hoje em dia, se alguém está fazendo sucesso, você tem que mandar aprender, né? Ele está te enganando, né? Porque tudo que está sendo feito criativamente em várias partes do mundo, não é só aqui no Brasil, está fora dos grandes circuitos de circulação de música, de veiculação de música. Então ela é duvidosa porque ela é fruto expressivo do talento e da matemática. É uma arte muito complicada, é uma arte onde não tem embromação, porque as notas são colocadas com uma precisão de um 16 avos de segundo aqui, que é tocado junto com outro instrumento ali, que se reflete ali, tem uma harmonia complicada. Quer dizer, é a mais complicada das artes. Ao mesmo tempo, ela é a mais espontânea, aparentemente. Então, por essa dubiedade que ela tem de funcionamento na sua criação e no seu consumo, ela se torna difícil como realização, como realização no seu consumo, na sua existência propriamente dita. Então, nos dias de hoje, ela está sendo vítima de um processo cultural que, infelizmente, não sabe lidar com ela. Estou aqui procurando uma gravadora, que a vida está muito difícil, gravei um CD, mas está muito difícil de continuar trabalhando. Vou apresentar essa musiquinha aqui para a TV Cultura. Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal Porque está muito duro de viver em São Paulo Muito difícil Sou de Pernambuco 20 anos Esperança é arrumar alguma coisa e ir embora Trabalhar lá, só ficar lá Na minha terra Nenhum Brasil existe E acaso, existirão os brasileiros? Porque só Deus pode mudar o Brasil Autoridade no céu e na fé Qual o maior autor que encontrou E o maior que ainda não encontrou? Se a gente quiser falar do monumentalismo sobre-humano Então é Nietzsche Mas o que influenciou mesmo foram Jean-Paul Sartre Fernando Pessoa Bertold Brecht João Cabral de Melo Neto E ultimamente Thomas Bernard Que atualmente Habita na minha cabeça O maior O maior que eu ainda não encontrei Talvez seja Virgílio Se eu aguentar Você se julga hábil Na maioria das vezes sim Mas que tipo de habilidade? Habilidade sexual, econômica, política, artística Todas Sim O que é passado É uma coisa muito pobre O que se fez Não resolveu nada O que é patético É o confessional O auge da confissão Você chora Choro Choro Facilmente diante da beleza Raramente sobre mim mesmo Nesses anos todos de televisão O que de muito bom você fez Alguns segundos O que é uma mulher curiosa A que deseja saber O que um homem É capaz de fazer Passado um tempo Eu ouvi você falar Que o Caetano Veloso Tinha se transformado No Edir Macedo Da música popular brasileira Traduz isso pra nós Que provocação é essa? É que eu fui assistir Depois de tantos e tantos anos Eu fui assistir um show Do Caetano Veloso No Canecão Aqui no Palace E vi aquela tietagem toda As menininhas abaixando o bracinho E ele mandando beijinho Ele cantando canções latino-americanas E tal E quando eu saí Do teatro Uma moça do Jornal do Brasil Me perguntou O que eu achava Do espetáculo Eu falei Olha eu me lembro Do Caetano Veloso Quando eu trabalhei com ele Tive a felicidade De pegar ele nos grandes momentos Da sua carreira Em que no momento Que ele compunha uma canção E eu ficava três dias sem dormir De tanta inquietação Que me provocava Seja do ponto de vista literário Musical Ou de relacionamento da música Com a sociedade Com o que acontecia na época Com a cultura E etc E hoje o que eu vejo Ali umas pessoas Uma tietagem desenfreada E ele lá fazendo média Com aquele pessoal todo E é o que eu disse Que parecia mais um templo Do Edir Macedo Do que um show De um revolucionário Que ele foi E continua sendo Porque na realidade É um talento astronômico Caetano Veloso Eu desconheço no mundo Um outro compositor popular Com o talento dele O problema é que Esses compositores Tanto ele Quanto o Gil Chico e todo esse pessoal Eles atuaram Numa época no Brasil Em que o Brasil Realmente precisava dele Do ponto de vista político Ideológico Por causa da ditadura E etc E eles foram brilhantes Eles foram mais importantes De qualquer outra faixa Da manifestação cultural E artística do Brasil Porque a música Naquela época Era realmente Que puxava o carro De uma inquietação Que fazia com que militares Não dormissem noites e noites Mas passou o tempo Eles estão evidentemente Optaram por uma carreira De popstars De fazer seus showzinhos Anuais no Canecã Ganhar muito dinheiro Eu não tenho nada contra Ganhar dinheiro Mas de qualquer maneira Optaram por uma carreira Individual de popstars E com isso aí As preocupações Que eles demonstravam Na época Pela cultura brasileira Pela música brasileira De repente Parece que desapareceram O Brasil nunca esteve Tão ruim Em sua história Como eu disse no início do programa Como está atualmente E no entanto Eles aí Tocando suas cançõezinhas Para as tiates Como Caetano Reagiu a essas coisas Que você falou Eu não sei Eu infelizmente Não encontro mais Com o Caetano Há muito tempo Um prezado amigo Mas eu gostaria De expor a ele Inclusive com clareza O que eu acho A esse respeito Porque eu acho Que Gil, Caetano, Chico, Capinano Todo aquele pessoal Eles além de serem Pessoas de um talento Astronômico Como eu disse Não vejo na música popular De outro país Pessoas com esse talento Eles representavam A área inteligente Da música brasileira E essa cobrança É um pouco O que eu faço deles E gostaria de vê-los Preocupados Num país de chitãozinho E chororó Num país de De um pagode Vagabundo Uma sambinha de merda Pior categoria Uma vergonha Na zona norte Do Rio de Janeiro Eu quando morei lá Frequentava aqueles quintais Da zona norte Onde o pessoal fazia Angu de caroço Lá e ficavam sambando A tarde inteira Aqueles crioulos maravilhosos Faziam uma música espontânea Hoje eu vejo Uma pagodeira aí Que você juntando Tudo junto Não vale uma pausa De um pagode De um Nelson Cavaquinho Ou de um Cartola Só você sabe disso Ou as pessoas sabem? As pessoas sabem Mas está todo mundo Querendo ganhar dinheiro Com essa porcaria aí Então as lideranças Que estão nas gravadoras E nas rádios de televisão Estão mais preocupadas Em achar que quanto mais Abaixa o nível Melhor Mais eles vendem Quer dizer Na realidade Um país que soube demonstrar Que é sensível Se você vê nos anos 40, 50 e 60 O que a cultura popular Produziu nesse país Dentro de uma indústria De comunicação Como eram as rádios O Rádio Nacional As televisões Record E boa parte da TV Globo Faz hoje Ainda A gente vê que o brasileiro Sabe identificar O que é uma coisa interessante Agora Saber trabalhar com talento E colocar esse talento À disposição do público É uma coisa que infelizmente Não se tem feito Nos últimos tempos E só o lixo Está à nossa disposição Provocações É um ensaio provocativo Sobre as sutilezas Do óbvio E o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e Legenda Adriana Zanotto